Quem estiver em busca de um emprego terá que acordar cedo nesta sexta-feira. A partir das 9 horas da manhã, a CETRAC vai cadastrar currículos para o preenchimento de 25 vagas. Os interessados devem levar carteira de identidade, carteira de trabalho, o número do PIS, CPF, além, é claro, do currículo. Veja o quadro com os cargos. Estoquista, cozinheiro industrial e ajudante de prática. Os salários variam entre R$ 630 e R$ 910.